E fala aí pessoal, beleza com vocês? Seja gente, a mais um episódio da saga de Genshin Que saudade de gravar, é, não tanto Porque os eventos tão bosta ainda Mano, e como eu tô atrasado 12 horas, eu acho 12 horas atrasado, mas vamos ver Aqui, percepção compartilhada Não, não tô 12 horas O matemático cara tá milhão Auxílio pesquisadora morta que está coletando Dados desse experimento usando o item chamado Espelho inscrito Pra concluir o estudo é necessário encontrar e recuperar Os pequenos animais desconectados Ao item, tá, tá Esse evento aqui eu me lembro, mano Beleza né, aquele padrão evento Bosta de Genshin, NPC aleatório Vai falar umas porcaria aí Eu vou ter que ler E nós vai jogar um joguinho bem Merlin Eu acho, e aí vocês aí, esperem Tinha aqui um novo jogo com recompensas Que eu gostaria que vocês duas participasse Eu só preciso completar o desafio pra ganharem fundos pra um experimento Fundos pra experimento? Ah não, eu falei rápido demais E acabou sendo errado, vocês precisam completar o jogo E preencher um formulário pra ganhar as recompensas O desafio é muito simples Não é todo dia que dá pra ganhar recompensas assim tão facilmente O pai vai estar achando isso um pouco suspeito Será que é esquema de pirâmide? E qual é, pessoal? Não seja assim, não suspeite de outra pessoa Só porque ela falou esquisito Eu sei que convidar as pessoas que estão passando por um lugar como esse Para um desafio assim do nada é um pouco incomum Mas deixem eu me desculpar Laminha, olha o nome dela Quero dizer, Laminha Pica Quero dizer, deixa eu me explicar Tá bom, vou dar essa chance Apesar de vocês não perceberem Eu sou uma estudiosa dos Amortes da Academia Meu nome é Laminha Pica Caralho, mano Essa saiu bom, gostei dessa Tá na cara que você é uma pesquisadora Você tá com roupas da Academia Veja bem, não exatamente Também existem falsos pesquisadores que encanam as pessoas Mas eu não tô falando de mim mesmo Eu só estou mencionando que sou uma pesquisadora dos Amortes Na verdade é do tipo que tem o nome registrado na lista dos Matras Essa menina tá ficando mais suspeita ainda, mano Ter o nome nem escrito na lista dos Matras Não é exatamente uma coisa boa Enfim, assim Vocês ainda não se apresentaram Eu sou Paimon E eu sou CRF E essas coisas de sempre Pois bem Paimon CF Deixa eu me explicar pra vocês duas O que exatamente é esse desafio Na verdade isso tudo tem a ver com uma história De quando eu era criança De um garoto que virou um gato E depois se aventurou no país dos gatos Que brisa É uma história muito fofa Depois que o protagonista se apaixona por uma linda gata Aí já tá errado, cara A bestialidade aí não É bestialidade que fala Animalia Tá, zoofilia Ele volta a ser um humano E a relação entre o dono e o animal Da estimação melhora muito Eu, hein Não, esse final é estranho demais Bem, no fim de tudo O garoto descobriu que a linda gata Era verdade um macho Então acho que é um final bem Bastante valor literário WTF Eita, acabei desenhando o assunto Como essa história é escrita Do ponto de vista de vários gatos de estimação Ela me deixa bem feliz Depois que virei uma acadêmica Sempre quis fazer uma pesquisa como essa Com dispositivos desenvolvidos para isso É a minha familiaridade com os Akasha Posso me conectar à mente de vários animais Ei, mano Voltamos com essas paradas do Akasha, velho Isso parece fantástico Mas também é um sonho que precisaria usar O diano da academia para ser realizado, né Isso não seria abusar da sua posição Para uma conquista pessoal Talvez seja a propensão de tecnologia pública Para os fins particulares Então no Brasil, hein Só que aqui não tem tecnologia É um pouco de egoísmo Mas isso também é bem prático Ele tem muito potencial A procurar por vítimas Após um desastre Explorar ruínas desmoronadas Animais pequenos são muito ágeis Que nós, se pudermos pegar Sua visão emprestada Então você pode entrar Em lugares que não deveria E o que você quer dizer Com se infiltrar em lugares Que eu não deveria lamir Você está falando sobre Casos justificáveis Exatamente Bem perspicazes Humanos tendem a ser cuidadosos Perto de outros humanos Mas são bem relaxados Contra animais E não vai usar isso Para nada estranho Brincadeira, brincadeira Cada vez que a tecnologia é usada Tudo é gravado Se alguém usar Para qualquer coisa perversa Será imediatamente Pego e punido Tô sabendo Mas ainda assim O que você acha Parece uma pesquisa bem incrível Não, bem bosta Parece incrível mesmo Eu planejava tomar O meu tempo E fazer tudo tranquilamente Mas aqueles Tolos dos Viram a promessa E em tal pesquisa Estão planejando Atingir resultados similares Com máquinas pequeninas E é pura blasfêmia Se me perguntar Corrupção e maldade Comparado a animaizinhos fofos Quem ia querer Máquinas frias É, eu tô jogando Um ofenstein Lá, tô matando Nazista com máquina Tá uma maravilha Cara, eu quero matar geral aqui Não é, CF Bom, irmão Bem Claro que os animais São muito mais fofinhos Eu sabia que ele teria, CF Enfim O ponto é que eu não Pude produzir resultados O quanto antes Aqueles patetas Dos cagajos Vão me fazer comer poeira Então a minha única opção É pegar quem está passando Por aqui Longe de olhos curiosos Quando você pensa nisso Assim Não há nada suspeito Parece que é tudo bem legítimo No fim das contas Ou é todo dia Que dá pra ganhar A compensa Se não faz o wait Tudo bem Pode contar com a gente É, obrigado Muito obrigado Eu sou uma putinha De gemas aqui, né Enfim Pegue isso primeiro É uma ferramenta que inventei Chamo de espelho inscrito O espelho vai demonstrar A visão do animal Conectado ao meu dispositivo Use as imagens mostradas No espelho inscrito Pra descobrir onde os animais Com dispositivos anexados Estão Aí pegue-os E ganhe sua recompensa Mas se eles estiverem Correndo por aí Está tudo bem São todos treinados E ficarão na área Eles não irão muito longe Podem ficar tranquilos Ok, vamos lá Cef Que brisa Após o início do desafio Você pode usar o espelho inscrito Pra encontrar e recuperar Todas as pequenas criaturas Experimentais Perto das placas de madeira Após utilizar o espelho inscrito Você pode ver Que as pequenas criaturas Experimentais Vêm assim Localizadas Você pode ajustar O ângulo da câmera Pra observar os arredores E melhorar a precisão Da sua busca Não entendi muito Mas, né Cara, a explicação Ela nunca me leva A nada Mano, cadê a placa? Não tem placa aqui Tem uns caras ali A placa A placa Que? A explicação não me leva a nada Nós vai mais, né Na prática Eu vi o nome dos bichos ali, velho Pô, pera Deixa eu ler aqui O nome dos bichos Que eu achei engraçado O Morton Desde que retornou Ao passeio da floresta Vídia Gosta de passar Em tempos Em lugares altos Oh, interessante Neil Sempre dando roubadinhas Do prato Eu queria que ficasse Mais longe das pessoas E o Wilbur Parece bastante interessado Em água corrente Se a quantidade de tempo Que passa encarando cachoeiras Indica alguma coisa Interessante As descrições Tem Tem Dicas, né Sobre Onde é que os animais Podem estar Essas coisas, velho Gostei Achei interessante Ó, a placa já tá aqui, meu irmão Era pra ela não estar aqui Eu achava que ela tava lá embaixo Mas beleza Tô moscando Que Ah, velho Tem que equipar A porcaria do espelho aqui Cadê essa porra, meu irmão Ai, meus ovos Beleza, cara Tá E aí Usar o espelho Pera aí, meu irmão Tá Ai, ai Vou morrer Tá Eu sei que um Tá lá na cachoeira Um gosta de ficar Nas árvores Né, meu irmão E o outro Tá Comendo no prato De alguém aí, velho Tá A cara tá Cara, eu acho que O que o da cachoeira Pode ser mais fácil Né, isso se eu não ver Ninguém em cima Das árvores aqui, velho Pera aí que eu Eu tô aquecendo Aqui na jogatina Né, meu irmão Mano, esse cara aqui Ele não tá Ué Por que que eu não posso usar o espelho? Procure cuidar Da animais que estão por perto Você procura o animal Por favor, procure o próximo Não tô entendendo Muito bem Essa parada do espelho O espelho Ele é pra localizar, né Tá Tem um brinquedo por aqui Mas eu não enxergo Ai, é verdade Eu tô vendo a visão do animal Agora Agora que eu Que eu lembrei É isso, cara Ele tá pra cá E se não me engano Ele tinha a visão Ah Quando a gente chega perto Até spot Pô, é muito fácil Igual todo evento do genjin, né Mano, nunca tem muita Muita dificuldade, né E esse aqui Tá olhando pra casa Beleza, mano Cadê as house? Tá, acho que ele tá Mais isso aqui pra cima Ele tá de frente Então é aqui Vou te achar, meu irmão Vou te pegar, rapaz Vou te pegar E não vai sobrar nada Ele tava por aqui, cara Ele tava olhando aqui Né não? Ai, caralho Ah lá, 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 lá Pô, eu achei que ele ia ficar numa árvore, velho Não um... Um negócio bizarro aí, velho Do Tarzan Beleza, cara Cara, como eu tô gravando Às 6h20 da manhã Temos a segunda parte do evento Eu vou jogar a segunda parte Só pro vídeo ficar mais longo 70 gemas, é Legal Eu quero espiar Tá Ash, Arca, Samir Ah, Ash gosta do som Dos próprios passos De ir a correr deliberadamente Pelo chão pra ouvi-los Caralho, bicho maluco Laboratório Recebeu muitas reclamações Do andar de baixo Por causa disso Arca Cuidado Uma característica positiva Claro Mas você não poderia Pelo menos Lembrar da mão Que te alimenta Arca Samir Coisinha astuta E traiçoeira Que está sempre de olho Nos pássaros pequenos No laboratório Eu vou precisar Prestar atenção neste Tá Doas aranhas Um pelicano bizarro Nós vai aí E mano Como esse vídeo vai ser curto Cara Eu não vou editar Eu não vou me dar o trabalho De editar Porque O canal está embaixo Eu estou cagando Para os vídeos Então Cara Eu não vou ter O cuidado De editar Caso você esteja vendo Esse vídeo Cara Muito obrigado Mas nem eu veria Sacou? Mas quando Fontaine Chegar aí Nós vai voltar Dedicação máxima Assim espero Né Vocês sabem Só acontece desgraça Na minha vida Nem sei mais Mas cara Sei lá Daqui a 4 ou 5 dias Kafka vai chegar Lá no Star Ray Então vai ter Vídeozinho Bem gostoso Tá Meu irmão São duas raposas E um pelicano bizonho Eu queria Encontrar um Só andando Aqui Será que eu Que é 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 Tem um Que fica Andando Né Por aí Será que Que fica Aqui em cima Talvez Não Não tem Nada Que me Leva Ali Um Que fica Andando Outro Tá Observando Os Pássaros Eu Acho Que Essa Posa Estão Mais Pra Cá Vé Eu Posso Estar Loco Opa Achei Eu Na mão Que Alimenta Cara Até que Ele tá Aqui Na moita Né Mano Esconde Falou Falei Pelicano Mas Que bicho É Isso Me parece Um Pelicano Se bem Que diz O nome Do Animal Ali Na Descrição Né Mas Sei lá O nome Do Bicho Parece Estão Estranho Que Achei Que Era Invenção Da Minho Tá Aqui Não Tem Nada Acho Que Eu tô vendo Um Bicho Ali Não De Muitos Animais Por Aqui Ou Ali Não Ali É Uma Pedra Cara É Muito Óbvio Que Eles Esconderiam Os Bichos Na Nas Extremidades Aqui Né Tá É Pedi a Rei Eu não Achei o Bicho Peraí Deixa eu Só dar Uma Olhada Aqui Achei Um Ali Embaixo Será Que Tem Um Aqui Não Qual Que É Esse É O Que Fica Andando Ele Tá Parado Sei Lá Tá Última Eu Vou Procurar Aqui Eu acho Que Ele deve Estar Ali No Meio Talvez Não Ele Tá Na Altura Legal A gente Ali E eu Com o nariz Ranhendo Bem Bem que Eu vi Um Negócio Para Usar O T Né Mas Não Sei Como É Que Eu Chego Ali Não Tem Ih Mano Vou Ter Que Caminhando Certo Uma Preguiça Ai Como Queria Ter Uma Yelando Nessa Conta Ai Mano Esse Aqui Tava Na Maciota Cara Fez um barulho De baú Vocês ouviram Olha aqui Carói Do nada Velho Eventinho Meio bosta Mas Cara Com os últimos Eventos Por incrível Que pareça Esse Bostinho Esse evento Bem merdinha Eu gostei Cara É Tipo É uma premissa Mais diferente E tal A história Meio bunda Sempre o pesquisador Dando boga No mato Aí Nós temos que ajudar Mas é isso Velho O Genshi Virou isso Infelizmente Mas bom Esse evento Eu vou gravar Só esse dia mesmo Eu gostei Achei interessante Mas é isso Cara Fica que vai chegar No Starry Então Fiquem de olho Nos vídeos E Bom É isso aí Deixa o like Ajuda muito Nós Obrigado por assistir Esse canal Que tá uma merda E tá abandonado Mas não vou parar Com os vídeos É isso A gente se vê No próximo episódio Um beijo Abraço Eu fui Falou